Ai, 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 meu irmão Do baile do roto, tá aí no caro, tá aí no clima É sensacional, hoje é o meu dia de festa Hoje é o bobe de beijadinho Hoje, 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 hoje é aniversário Do verde e do gordão Do verde e do gordão Do verde e do gordão Pra quem gosta de baile que faz ela dar um grito Do verde e do gordão Boquete hoje é 10, boquete é 10 Vou rebolar na tua frente, fazendo cara de puta Só eu sei o macete de deixar tua pecadura Senta no pau, desce 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 no pau É bom, meu irmão No baile do rodo, cánion, 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 clima É sensacional Hoje pra mim é dia de festa, hoje eu vou me divertir Hoje, 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 hoje é aniversário do verde e do gordão Do verde e do gordão Do verde e do gordão Só quem gosta de baile de favela dá um grito Senta no pau, desce no pau, desce no pau Agora Tu quer pequeno, quer grandão, tu quer fininho ou tu quer grosso? Vai! Senta no piruto Senta no piruto Senta no piruto Senta no piruto Senta no pau, desce no pau, desce no pau, desce no pau, desce no pau